Alô, meus amigos do canal Wellington Campus FC. Tudo bem com você? Olha a ferinha aqui comigo, meu amigo Wagner Fernando, uma das novas feras da Super Rádio Tupi, que é um grande vascaíno, né? Ele não esconde de ninguém aqui, aqui não tem... Todo mundo tem, né? Ninguém é filho de chocadeira, todo mundo tem seu time. É isso? É, uns torcem pra uns times ruins, outros torcem pra uns times bons e assim vale. Eu acho legal que o nosso Bruno Gentili é um grande rubro-negro e tá jogando no Flamengo, é aí o brinco. E aí, tá torcendo pra quê? Tô torcendo para uma grande transmissão da Super Rádio Tupi, isso aí. Abraço pro Gentili. Mas vamos falar do jogo do Vasco, vamos falar do Fla-Flu também, né? Vamos em outros assuntos, porque esse rapaz é da nova geração, mas cabeça boa, muito bem informado e ele vem fazendo uma coisa muito legal no show da galera da Super Rádio Tupi, que a gente vai comentar também. Antes eu peço pra você se inscrever no nosso canal, se ainda não é inscrito, Wellington Campus FC. Não paga rigorosamente nada, dá o joinha. Vai chegando no vídeo, já vai dando joinha, não é isso? Dá o joinha. Pra que que serve o joinha? Fala pro pessoal que não entende, pra que que tem que dar o joinha? Pra ajudar, pra ajudar pra mostrar que você tá gostando do conteúdo. Isso. E aí o YouTube entende que você gosta, recomenda pra mais gente, entendeu? E deixe o seu comentário com o seu nome, o nome da sua cidade, pra você receber o nosso abraço também. A gente tá sempre mandando abraços aí no finalzinho dos nossos vídeos. Vamos lá? Roda a vinheta! Muito bem, minha gente. Tá aqui meu amigo, então, Wagner Fernando, da nova geração de jornalistas da Super Rádio Tupi. Tá gostando? Tô. É? É sempre bom estar aqui. É sempre bom estar com esse cara aqui. A bondade dele. Eu gosto muito do trabalho que ele faz, muito dedicado, ele é aquele jornalista forçador, que gosta de procurar, de fazer pergunta, ele telefona pras pessoas, ele manda zap zap. Tem que ser chato. Tem que ser chato. Tem que ser chato, senão a notícia não vem. Tem que ser chato. Qual que é a nossa função? É perguntar. Se a gente não perguntar, a gente não vai ter a informação. Exato. Certo? E no Tupi na Rede, que durante a Voz do Brasil, no rádio, de 9 às 10, ou a gente na internet, no YouTube, a gente faz o Tupi na Rede com imagem. E às sextas-feiras, véspera de clássicos, ele teve uma ideia genial. Então, o que você faz? Bom, a gente começou a chamar os influencers, os influenciadores digitais de cada clube, do Vasco, que é mais o foco do canal. A gente já trouxe o Dieguinho, já trouxe o Dan Lessa. Alô, Dieguinho! A gente já trouxe bastante gente de outros times também, Flamengo, Fluminense, Botafogo, para falar de uma visão um pouco diferente da nossa, de jornalista. Para falar um pouco mais ali da visão do cara um pouco mais clubista, assim. Mais apaixonado. É, mais apaixonado, que está sempre ali nos jogos, na torcida. E isso fez o programa crescer bastante. É sempre bom acompanhar, sempre acompanhe toda sexta-feira. E você renova também a nossa audiência, né? O pessoal, a juventude passa a dar uma olhada também. Tem quem, os próximos convidados, você já tem? Bom, só o de sexta-feira hoje. Quem está? A Giovana Arias vai falar do Fluminense. Opa! E o Fernando Gil vai falar do Flamengo, para a gente falar do Fla-Flu, que rola amanhã. E vocês podem ouvir aqui na Super Rádio Tupi. De nove às dez da noite, hoje quem vai estar apresentando, o Vinícius Gama e o Thiago Veras, que são dois grandes jornalistas também. Que expectativa para domingo? Vasco e Nova Iguaçu. Como está essa expectativa aí? É, o Maracanã, a torcida do Vasco, acho que já mostrou a expectativa, quase esgotando os ingressos em menos de 24 horas. A última parcial era de 60 mil, né? Acredito que a qualquer momento vai esgotar. É, então, tipo, acho que a expectativa do Vasco ainda é muito boa, apesar dos últimos jogos não terem sido bons. Eu acho que a torcida reconhece o trabalho do Ramon, reconhece o trabalho desses jogadores, querendo ou não. estavam num verdadeiro milagre ano passado, que a maior parte desse elenco estava naquele time que conseguiu dar a volta por cima do brasileiro. E aquele brasileiro, cada jogo era uma decisão. É, que nem o jogo de agora. E a mesma coisa que o Ramon, ele, ó, batia na mesa, falava, não vá barrar. Não vá barrar. Voltou a bater na mesa essa semana para falar do que o Vasco vai à final e eu acho que isso aí é uma coisa que motiva a torcida. É, e uma coisa até que eu falei em alguns vídeos atrás aqui, queira ou não queira a coincidência da história, o Vasco passando pela ótima equipe do Novo Iguaçu. Um time muito bom, já elogiei o Novo Iguaçu, vou elogiar de novo. Sabe o que faz com a bola, não é bobo, vai dificultar sim muitas coisas para o Vasco. Mas o Vasco conseguindo uma vitória simples, ele chega às finais. E o segundo jogo da final é no dia 7 de abril, no centenário da resposta histórica. Eu até me emocionei no outro vídeo, viu muita gente destacando isso aí, porque é uma das coisas mais lindas da história do futebol. Eu já falei, o futebol brasileiro é antes da resposta histórica e depois da resposta histórica. E não precisa ser vascaíno para reconhecer a importância da resposta. E eu vou criar a sua opinião, porque foi naquele momento em que o negro, o pobre, o humilde, o pessoal que era estivador e jogava no Vasco, frequentava o Vasco da Gama, começou a ser visto, reconhecido. Então, se hoje os grandes atletas vêm dos bolsões de pobreza, principalmente, a gente está falando do futebol carioca, quem deu essa oportunidade foi o clube de regatas Vasco da Gama e depois os outros clubes encamparam também e fizeram muito bem. Né, Wagner? É, eu acho que o Vasco quebrou uma barreira naquela época de que o futebol era elitista. E o futebol era muito elitista. Desde a Inglaterra, você pegar os primórdios do futebol inglês, ele já era um pouco elitista. Tinha todo... tem uma série na Netflix que fala muito bem sobre isso, eu não vou lembrar agora o nome. Se eu lembrar eu coloco lá nos comentários do vídeo. Pode colocar. Que fala muito sobre isso, que tinham clubes de cidades pequenas, operárias, que sofriam muito preconceito de clubes das pessoas... Da elite. De maior... da elite lá. Classe alta, né? É, de classe alta lá e os clubes pequenos dos operários das fábricas já sofriam muito preconceito, eram proibidos de jogar campeonatos. Muita gente conta aqui e ele mora lá pertinho, que ele é lá da Zona Oeste. O Bangu. É, para alguns historiadores, o futebol chegou ao Brasil, não pelo Charles Miller, mas sim pela fábrica de tecido... Thomas do Bangu. É, porque os operários montaram o maquinário e no intervalo eles usavam uma bola e jogavam futebol. Não é isso? O primeiro jogo disputado de futebol no Brasil tem uma placa na frente do Bangu Shopping, que tem uma placa e uma estátua do Thomas Donahoy. Que bacana. Que trouxe o futebol para cá, era um operário da... não lembro se ele era um operário, um dos líderes... Era um inglês que trabalhava na fábrica e o primeiro jogo de futebol foi ali onde é mais ou menos a Leroy Merlin do Bangu Shopping. Se um dia, se for no Bangu Shopping, você olhar para a Leroy Merlin ali, você vai saber que ali pessoas há mais de 100 anos atrás jogaram pela primeira vez futebol. Tem aquela discussão de São Paulo, em Bangu tem muita gente que estuda para comprovar isso. Tem muita gente... eu tinha uma professora que faz parte disso. É mesmo? É, faz parte do movimento. Qual o nome da professora? Priscila Esteves. Um abraço, dona... dona doutora, como quiser, Priscila Esteves, professora... Olha, que legal, depois se quiser participar do nosso canal, será um prazer, que eu gosto muito dessa história aí. Falar com ela. Pode falar. Convidar ela. Como, por exemplo, muita gente não sabe por que se chama o estádio do Bangu de Moça Bonita. Né? Estádio proletário Guilherme da Silveira, Moça Bonita. Porque a fábrica de tecidos Bangu, ela fazia a apresentação das suas coleções com as modelos no estádio. Então, virou estádio de Moça Bonita. Olha que bacana a importância do Bangu, da fábrica de tecidos Bangu, para o futebol brasileiro e para as mulheres também. É, e tem isso aí também do... O Bangu foi um dos primeiros times, além de operários, também a colocar negros no elenco. Assim como o Vasco. E eu acho que isso aí da resposta histórica foi uma coisa que quebrou um tabu no futebol brasileiro, quebrou barreiras no futebol brasileiro. Talvez a gente não tivesse nada do que a gente tem hoje de futebol, se não fosse a resposta histórica. O Pelé não teria saído de qualquer... Pelé, não teríamos Romário... Não teria Romário, que saiu... Para quem não sabe, o Romário começou no Alaria. Chegou o Vasco com o apelido de índio. Hoje é senador da República, Romário. Ronaldo Fenômeno saiu de Bento Ribeiro. Não ficou no Flamengo, não ficou no Fluminense, porque o pessoal não queria pagar o vale-transporte do Fenômeno. Olha só. Entre outras coisas que a gente pode contar dessa resposta histórica da inclusão dos pobres, dos humildes no futebol. Mas para domingo, o professor Ramon Dias vai mexer na equipe. Ele tem que desmanchar o negócio dos três zagueiros, porque ele tem que ganhar. O pessoal estava brincando no Twitter, eu vi o pessoal brincando. O que o pessoal falou? O que ele... O que ele... Soltaram. Pô, o Ramon vai tirar os três zagueiros, mas colocou quatro? Como assim ele colocou quatro zagueiros? Você fala no X ou no X? No X, não é? No X. Eu acho que no X... O que é que se abrasileirar a parada? É, o Alexandre... O Alexandre Garcia, ele fala... O X. Eu acho charmoso. O Alexandre é um gentleman, né? Baita jornalista. Nossa, os vídeos dele é uma aula de jornalismo e de português também para o jornalista. Então, ele fala com o X. Mas a gente é mais popular, então é o X. X, X. É o X. Ou o Twitter, como nos brasileiros. É, quando ele fala, colocou quatro zagueiros, mas aí o Medel sai da zaga, vem... Volando. Né? Como diz os gaúchos, para a volância. Ele tira o Paulo Henrique e bota o Roberto Corras, que também é lateral direito, o paraguaio. E fica com o Léo e também o João Vitor. E faz ali o Lucas novamente como zagueiro. Lateral esquerdo. Zagueiro, lateral esquerdo. E aí, no meio-campo, você fica com o Medel, Praxedes, Galdames, Ipaê, Addison e Verrete. A volta do Praxedes é o time titular. Eu gosto dessa escalação. Ali vai ser ou calça de viludo ou bumbum de fora. No máximo, acho que talvez colocaria o esforço no meio de campo no lugar do Praxedes, mas acho que o Praxedes já jogou nesse esquema. O Praxedes já jogou nesse esquema no passado, acho que esse esquema relembra um pouco o esquema do ano passado. O Addison, eu imagino o Addison tentando fazer a do Peck. Isso. Não tem as mesmas características, mas não tem aquele poder defensivo do Peck. Mas, às vezes, até melhor, às vezes o Ramon consegue encaixar ele ali de uma outra forma, mas eu acho que é a melhor formação. Ele entrou bem. Ele entrou bem com as 12 jogos. É verdade. É um bom jogador, o Addison. Fla-Flu de amanhã, o que você acha? Fla-Flu de amanhã? Está muito Flamengo. O Tite, eu estava lendo hoje, acho que foi o Fred Gomes que deu a informação. Deu um levantamento? Um levantamento muito interessante. O Tite, nos últimos, no século, o Tite só perdeu 16 jogos. Por diferença de dois gols. Uma diferença de três gols. De três gols. De três gols online. Mais de 800 jogos. O Tite fechou ali a casinha, como ele gosta de dizer, e o Fluminense não terá Paulo Henrique Ganso e, dificilmente, o German Cano. Ah, mas tem o John Kennedy. Ah, mas o Cano é o Cano, né? O Cano, ele dá, ele bota mais respeito. Vai fazer falta. Mas, como diz o Canhotinha, o jogo é jogado, o Lambarinha é pescado. Vamos esperar para ver o que vai dar. Mais de 60 mil ingressos emitidos já para o Vasco e Nova Iguaçu. Mais de 50 mil emitidos para o jogo entre Flamengo e Fluminense. Amanhã, você vai curtir aqui na Super Rádio Tupi as duas partidas também. Quero a sua opinião. Opinem aí. Viu como o garoto é bom? Garoto, porque ele é jogador. Está com quantos anos? 20? 21. 21. Fazer 22 até um mês. Está cheirando a tinta. E um baita profissional, um grande amigo. Pode contar com ele. E a gente está lapidando essa pedra preciosa aqui na Super Rádio Tupi. E é o moço. Você é de Bangu. 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 e ainda um baita representante da Zona Oeste do Rio de Janeiro. Deixe seu comentário, seu nome, a sua cidade, o seu bairro para receber o nosso abraço. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal Wellington Campos FC. Dá o joinha, dá o like e espalha para os outros. Ó, estamos batendo aí 76 mil, quase. Se não bateu, já estamos virando. Chegar 80 para sortear aquela camisa oficial, autografada, com uma dedicatória do Déu Aranha. Que foi um grande jogador do Vasco e um grande incentivador do nosso canal também. Fiquem com Deus. Do Rio de Janeiro. Magre Ferreira. Já sabe o nome dele. E o meu Wellington Campos. Fiquem com Deus. Tchau. Tchau. Tchau.